Oi pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal. E o que vai ser o vídeo de hoje, Luna? Até a escolar de 2023. Isso, todos os anos, quer dizer, a maioria dos anos a gente faz vídeo de material escolar. Já temos vários vídeos aqui no canal. Inclusive, eu vou deixar a playlist de material escolar aqui no card pra vocês conferirem. Nesse vídeo não vai ser diferente. A gente vai mostrar os materiais escolares da Luna e também fazer um tour por outra lojinha de materiais escolares aqui do Japão. Já gravamos na Tsutaya, que é uma papelaria muito grande e muito legal aqui. Gravamos também na Wonder Tree, que vende bastante coisinhas de material escolar aqui do Japão. E agora a gente foi em outra lojinha que chama Seibukan. Isso! Seibukan, a parte de papelaria é um pouquinho menor. Ela tem mais livros, mangás, né, pra ler. Essa parte é enorme, tem muita variedade. Mas tem também a parte de material escolar. E no vídeo de hoje a gente vai mostrar pra vocês. Então, bora começar, Luna? Vem com a gente! Então vamos começar fazendo o tour pela livraria Seibukan. Como eu falei pra vocês, a parte de papelaria era bem pequena. Tinha vários tipos de caneta colorida. De todas as marcas e modelos. Pra todos os gostos. Canetinhas coloridas. Também de várias cores. Cadernos. Colas. Post-its. Tinha post-its dos mais simples aos mais elaborados também. Muito fofos. Borrachas. Borrachas. Bloquinhos de notas, réguas. Mais bloquinhos. Tinha até uma sessão que vendia chaveiros pra colocar na mochila. Vários modelinhos bonitinhos. Também tinha uma variedade de estojos. Um mais fofinho que o outro. E foi isso, gente. Esse foi o pequeno tour que nós fizemos. Tinha até diários. Adesivos e cartões. Bom, gente. Então vou dar uma geralzinha aqui nos materiais. Não tá tudo aqui, como eu já falei. A gente separou alguns itens, os mais interessantes pra mostrar. Tem algumas coisas que não são tanto, mas a gente resolveu mostrar mesmo assim. Então bora começar, Luna? Yes. O primeiro item que nós temos é um fichário. Ela vai usar fichário esse ano. É a primeira vez que você vai usar fichário, né, Luna? É. Porque tem algumas matérias e aí fica mais prático levar tudo num item só. Que é abrir a primeira página pra mostrar pro pessoal como que é dentro. Então ele é assim. E dá pra dividir em cinco matérias. Tá aqui na capa. Uma matéria, duas matérias, três matérias, quatro matérias, cinco matérias. E ela vai usar pras matérias mais importantes. Aqui temos o que, Luna? É, o chico. Ela gosta dessa marca. Então a gente pegou esse com 24 cores. 24 cores tá bom, né? Tá ótimo. E aqui do lado, o que nós temos? Uma pasta. É, esse aqui é a pasta pra receber os recados da escola. Aí essa pasta é do Arime. Kimitsu. É. Kimitsu. Aí temos o Tanjiro e a Nezuko. Aqui, abre um pouquinho o fichário pra mostrar pro pessoal. Ele tem divisórias, ó. Então dá pra separar certinho por conteúdo, o que que vai guardar. É muito boa, né? Agora vamos para estojos. Ela ainda tá em dúvida de qual estojo ela vai levar. Então a gente separou dois aqui pra mostrar pra vocês. Talvez não seja nenhum desses dois. Ela não sabe ainda. Esse ela ganhou de amigo secreto. A professora tirou ela no amigo secreto do ano passado. E é justamente do Kimitsu também. Que é um anime que ela gosta bastante. Tinha esse estojinho. Que tava aqui em casa sem uso. Tem algumas divisórias aqui. Separamos também pra mostrar. Duas tintas spray. Uma vermelha e uma prata. Que a escola pediu. Aqui temos post-its. E abre pra nós. Eles imitam caderninhos. Eles são bem pequenininhos, bem fofinhos. Aí ó, tem aqui, esse aqui, que vem cerejinhas, coração. E esse aqui, Luna, o que que temos dentro? Esse liso. Mas também em cores bem bonitinhas. Aí vamos aqui pra cima. Temos caneta preta. E a canetinha mesmo, que serve pra escrever em qualquer tipo de material. Pode ser papel ou plástico, que ela não sai de jeito nenhum. E até em roupa pode escrever. Aí temos uma lapiseira. Essa lapiseira é de que anime, Luna? Quer virar ela pra gente mostrar certinho o desenho? Olha que bonita. Aqui temos um grampeador. Borracha de Kimetsu também. E essa borracha fofinha que ela escolheu lá na Wonder Tree. Aqui nós temos outra borracha. Essa borracha é da Shein, né, Luna? Ela parece uma cenourinha, muito bonitinha. E ela é boa? É muito boa. Você recomenda as borrachas da Shein? Eu recomendo. Temos um marcatexto normal e temos esse marcatexto que é em forma de patinha de gato. Quer abrir pra mostrar pra gente como que é dentro, Luna? É. Essa parte aqui é o corretinho. E a outra parte é uma cola. Cola? Uma fita. Que bom. Então ela é dois em um. Aqui também foi comprado na Shein, que é um conjunto de canetas pretas. Sim. Olha que delicado. Ela gosta dessa pegada retrô. Então ela pegou esse conjunto. Você gostou do conjunto de caneta também? Gostei. Aí temos dois lápis. Esse daqui a gente comprou pra ela no ano passado e ela não usou ainda. Que é lápis 2B normal. Só que tem esses desenhos pra enfeitar. E ele é muito fofinho. Aqui temos... Como chama esse aqui? Taxinha, né? Taxinha pra colar cartazes lá na escola. Essa aqui é a escola que pediu. Aí dois cadernos. Esses aqui são cadernos bem simples. O primeiro é pra matemática. Abre aqui, Luna, pra mostrar pro pessoal. Que as folhas são... Quadriculat. Isso. Ótimo pra fazer contínua. Daí o próximo é um caderno de caligrafia, né? E a gente pegou o número 13. É um caderno normal. Vai falando o que a gente tem aqui agora. Caligão. Isso. Folha de linguagem. Isso. Cartolinas coloridas. Laranja e roxa. E a de baixo é cartolina branca normal, maiorzinha. Agora conta o que a gente tem aqui, Luna. Caneta da Copic. Esse kit aqui é até um pouquinho caro, né? O preço é um pouquinho salgado. Mas a Luna usa bastante. E aqui temos o outro conjunto de canetas pretas que ela também comprou na Shein. É boa também? É. Tá provado? Você recomenda? Recomendo. E essas aqui são bem em conta. Vale a pena, então. E aqui temos marca-texto da loja Daiso. Elas têm cheirinho também. Tipo, a de morango tem cheiro de morango, a de uva tem cheiro de uva e assim por diante. Então, gente, esses foram os materiais que nós separamos da Luna pra mostrar pra vocês esse ano. Ela cobrou tudo isso por R$990. Tem alguns itens que são de papelaria, material escolar e alguns que não são. A gente não sabe o que tem aí dentro, né, Luna? Então, a gente vai abrir com vocês pra mostrar. Bora começar? E depois a gente conta quantos itens tem aí dentro e se valeu a pena pagar por essa sacolinha surpresa. Foi barato. Foi barato. Então, vamos lá, Luna. Nós acabamos de contar. Tem 32 itens por R$990. Isso na papelaria Seibucan. Então, quem tiver interesse, quem gostar, vale a pena. Ainda tinha alguns itens lá. Esse kit veio dessa forma. Então, veio sete lapiseiras, uma borracha, seis bótons. Esses dois itens aqui, que são de colocar na estante, mas são chaveiros. Mais chaveiros. Veio só um chaveiro repetido aqui. Aqui tem mais um. Duas figurinhas. Veio dois bonequinhos também. Uma caneta. Esse daqui eu não sei como chama, mas ele serve pra aumentar lápis pequenos. Então, veio tudo isso aqui. Agora, Luna vai mostrar a mochila dela desse ano, que é a mesma que ela usou na metade do ano, né? Pro final do ano passado, que ainda tá boa. É uma mochila preta normal. Tem bastante divisória. Tem um chaveirinho aqui, que ela colocou. Um bóton. E é isso. Então, esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se você gostou, deixa seu like. Isso. Comenta aqui também, falando o que vocês acharam dos materiais do ano desse ano. Por hoje é só. Um grande beijo a todos e tchau! Até os próximos vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho